336 produtos fora da validade foram apreendidos na operação que fiscalizou distribuidoras de bebidas em Goiânia. A Polícia Militar trabalhou em conjunto com o PROCON Goiás, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Planejamento e Habitação. O Corpo de Bombeiro, nessa operação, realizou umas três notificações por falta de avaral ou outras condições de funcionamento. O juizado da Infância e Juventude, que também participou, notificou o estabelecimento a fixar placas de proibição de venda de bebida alcoólica a menores. A operação Noite Segura envolveu cerca de 18 policiais nos setores Central, Aeroviário e São José. Em um dos estabelecimentos fiscalizados, os policiais descobriram todos aqueles produtos vencidos. O local foi autuado por falta de alvará de funcionamento e produtos vencidos. Além do aspecto sanitário, de prevenindo a saúde das pessoas, após a realização dessa operação, houve uma redução significativa dos índices de criminalidade, em especial homicídio. Porque as nossas ações são feitas nesses locais com certa ocorrência de crimes.